Mais uma aqui, então, pra um Kátia Responde. Tá aqui já pra mim, gente? Meu Deus, que medo que eu tô de fazer isso. Nossa Senhora, Jesus, toma conta. Quem mandou essa daqui, ó, foi a Natália Rocha. Mentira, eu tô brincando, não apareceu aqui não, gente. Esse Kátia Responde, ele vai pra internet, viu, Nayara? Você que tá aqui, ó. Era a Nayara que eu falei? Você nem repetia piada, olha aí. Se eu erro o nome dos filhos até hoje. Eu tenho quatro filhos, até hoje eu erro o nome deles. Eu falo, Vitor, Vinícius, Pedro, Matheus. Você, menino, que eu tô olhando pra você, vem cá. Você sabe que eu tô olhando pra você, fica dificultando. Eu queria saber como fazer pra limpar a pepeca por dentro. Ô, minha Nossa Senhora. Pois quando meu namorado ejacula dentro de mim, sem camisinha, fica muito esperma dentro. Eu não sei como retirar. Imagina se tivesse um aspirador. Posso ir? Essas pessoas têm umas ideias, velho. Ou seja, limpar. Daí fica escorrendo durante dias. Nossa Senhora. Dias, velho. Tá precisando dar mais, hein, querida? Assim, no dia seguinte, beleza. Quer ceder uma zinha aqui, ó. Aí cê deitou ali e dormiu. A próxima vez que cê levantar, realmente o negócio vai escorrer, né? A lei da gravidade, né, querida? Ah, vai entrar tudo. Não, não entra tudo. Entra um pouquinhozinho assim. O resto escorre mesmo. Agora, dias! Ó, Cátia. Tomará água com sal depois da relação... Não, velho. Tomar água com sal depois da relação previne a gravidez? Por que pílula, velho? Vamos tomar água com sal. Entendeu? Ovo louco. Peraí que eu vou ali tomar água com sal. Caraca, velho. Eu tenho uma amiga que fez isso por muito tempo. E, segundo ela, só engravidou de novo depois de muitos anos porque não tinha sal em casa. Não tinha um vizinho, não. Ô, vizinho, acabou o sal lá em casa. Juta aí, vizinho. Não, gente. Tomar água com sal não vai desengravidar ninguém, nem lavar lá dentro com água e sal. Não, não vai, tá? Entrou, vai, vai, vai engravidar. Ô, minha Nossa Senhora. Olá, meu peguete pediu para eu comprar um pênis de borracha. E eu perguntei se ele queria que eu usasse nele. Ele disse que se isso desse prazer pra mim, tudo bem. Achei bem estranho. Será que ele é gay? Não é não, minha irmã. Isso aqui, ó, é tranquilo. O que diz se a pessoa é gay ou não, não é a opção sexual dela. É a opção afetiva, tá certo? Tem a opção afetiva e tem a opção sexual. Mas sabe porque ele quer experimentar um ronhonhonho lá no fiofô? Aproveita com ele, gato. Só não vale usar nele em você depois, tá? Pelo amor de Deus. Cada um é cada um, cada um tem que ter o céu. Existe uma posição ideal para eu dar durante uma cavalgada? Em cima, né, querida? Você quer dar como? De lá, de cor, de quatro? Meu sonho. Não entendi, velho. Minha filha, é só sentar, querida. Agachamento aqui, ó. Vamos trabalhar quadríceps, louca. Eu, hein? Pode variar de frente ou de costa, mas não tem como você ficar... Aí chama helicóptero isso. É outro passo. Existe diferença entre orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano? Como identificar? Não, gente. Orgasmo é orgasmo. Ele acompanha as mesmas vias neurais aí, tá? O que é um orgasmo? Deixa eu explicar rapidinho o que é um orgasmo. A forma mais fácil que tem de explicar orgasmo, que eu encontrei, é assim, ó. Sabe quando o menino tá correndo, dá com a testa na janela, a primeira coisa, assim, que a gente faz é botar o quê na testa? Gelo. Gelo para na hora, certo? Ok. Guarda essa informação, daqui a pouco eu volto nela. O que é um orgasmo? Tudo que acontece no nosso corpo tem uma trilha neural. Vai pro cérebro e volta. Então, você foi botar a mão numa coisa quente, vai uma informação falando, tá quente, tira a mão daí, senão vai queimar. Tirou a mão. Orgasmo é do mesmo jeito. Você tem um estímulo, vai vindo uma informação, opa, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Chegou aqui, o cérebro fala, deixa comigo, já sei o que fazer. Ele vai mandar, na verdade, uma informação hormonal. Libera adrenalina, aquela hora que você, né, taquicardia, fica vermelha, que é assim, a branquinha, que nem é o facinho, né? Fica vermelha, a pupila de lá, tem a respiração, hein, hein, hein. Você fala, vou morrer, vou morrer, vou morrer, aí vem o quê? A endorfina, você fala, ah, não morri. Isso é um orgasmo. A via por qual esse orgasmo vem e indifere. Se é vaginal, se é clitoriano, se é no mamilo, se é na palavrinha, vai dizer que você nunca tava dormindo aqui, teve um sonhozinho. Os homens têm, né, a ejaculação noturna, a polução noturna. As meninas acordam como? Esfregando as perninhas aqui, ó. Ih, ih, ih. E você não tava vendo nada, não tava tendo estímulo. Estímulo externo nenhum, apenas o estímulo da memória, realmente. Então, o orgasmo, fisiologicamente, ele vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar, realmente, é a via de origem aí desse orgasmo. Ah, testa do menino no gelo. O que que acaba com o orgasmo da mulher? A pedra no gelo. Mas gelo não é bom? Dependendo. O que que acontece? Tá vindo o orgasmo aqui, ó. O menininho, quando bate, tá vindo uma informação de dor. Quando a gente põe o gelo, tá vindo uma informação de frio. E essas duas informações, elas seguem a mesma rua. Tá vindo a informação do frio, tá vindo a informação da dor. Aí, o gelo passou na frente, ocupou a via. Só passa uma informação de cada vez pela medula. Então, tava vindo doendo, doendo, doendo. Botou o gelo, o gelo passou na frente, para a dor. O que que isso tem a ver com o orgasmo? Tudo. Tá lá o cidadão, tá lá você se esforçando, tá nananana, o orgasmo tá vindo aqui, ó. Nananana, 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 aí a mulher faz assim, ó. Será que eu botei arroz na lista do supermercado? Filha, você bloqueou a bendita da avenida inteira. Ele só pode enfiar a rola do tamanho que for dentro de você, que não vai chegar a orgasmo nenhum, criatura. Por isso lá é hora de pensar em arroz, em feijão. Será que as crianças tão ouvindo? Bota a musiquinha. Tem umas mulheres, essa é uma grande diferença do homem e da mulher. O homem quando vai fazer sexo, ele faz sexo. A melhor que vai fazer sexo, ela vai fazer sexo e mais um bocado de coisa ao mesmo tempo. Para de fazer esse bocado de coisa, criatura, e faz sexo. Foco naquilo ali que tá acontecendo. O negócio dura só 13 minutos. Quando terminar, você faz aqui, ó. Arroz. Porra, mas quem é o orgasmo primeiro? Empatlando ali. Entendeu o gelo agora? Katia, o pênis com curvatura é mais propício para quebrar? Peraí que tem que ter pausa para explicar essa aqui também. Ô Katia, pinto quebra? Quebra. Você sabia que pinto quebra? Quebra, velho. E dizem que é uma dor. Né, Maurício? Dizem que é uma dor. Mas Katia, pinto não tem osso? Como é que quebra, gente? O que mantém o pênis ereta é a quantidade de sangue que tem lá dentro. Corpos esponjosos, corpos cavernosos. Se tiver lá na cavalgada, numa dessas de você subir, descer, subir, descer, o pênis pode dobrar. Ele sai da vagina toda e pode dobrar. E aí, queridos e queridas, é uma dor que eu vou te falar. Como é que corrige? Centro cirúrgico. Não existe outro jeito de correção de fratura pênis. Tem que engessar? Não. Imagina, você faz o gesso e põe só um furinho. Não tem que colocar gesso. Tem que ir para centro cirúrgico para poder fazer uma cirurgia de desobstrução. E ficar um tempinho depois sem brincar aí. Mas tem uma informação que eu adoro. 78% dos casos de fratura pêniana acontecem quando os homens estão traindo. Ah, sabe? Cheguei em casa com esse pintoto aí. Olha esse negócio. E por quê? Porque geralmente está fazendo um negócio na pressa. Isso é verdade. Está fazendo um negócio na pressa. Já era aí assim. Bem, meus amores. Acho que deu o meu tempo por aqui. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Obrigada, gente. Ah, menina, é verdade. Pode sentar de novo. Gente, se você estiver assistindo pelo YouTube, vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir aí o seu ingresso. Quem sabe a próxima cidade não é a sua. Foi bom, gente? Tá bom, já gravou. Obrigada. O que você quiser, baby, eu tenho. O que você precisa, você sabe que eu tenho, too. O que eu quero, você sabe que eu tenho, too. O que eu quero, você for a little respect, quando você come on. A gente tem um pouco que eu tenho, too.